E aí galera, beleza? Meu nome é Mestre Isk, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, voltando com a nossa sériezinha de Acno Clãs dos Guerreiros. E é o seguinte, galera, vocês estão vendo que essa semana aí, os últimos vídeos foram tudo criação de conteúdo, como diria o nosso amigo Batman, só atrapalhado, atrapalhado, morte e bagunça. Mas hoje não, galera, hoje nós vamos conseguir, no segundo round, vencer o boss aqui do Valgueiro, só com um Yutiranus e 19 Deinonikus, um player, que sou eu. E é o seguinte, galera, hoje eu trouxe mais balas, né? Aquele dia eu tinha levado só 200, hoje eu trouxe 500 balas, certo? Tem minhas poções de vida, e o Yutiranus, galera, dessa vez ele tá com mais velocidade, e os Deinonikus estão normal, galera, tá do jeito que ele tava mesmo, basicamente, né? Alguns tem um pouquinho mais de dano, mas a genética ainda é a mesma, beleza? E, me desculpem, galera, as minhas cirurgias começaram a atacar hoje, então eu corri até pra gravar esse vídeo, antes que ela piore, porque aí quando ela piorar eu não vou conseguir gravar. E espero que hoje eu consiga, eu não confunda as teclas, inclusive, eu já vou dar um assovio aqui, pra deixar todos no ataque o meu alvo. Aí, ó, beleza. Estão ficando todos no ataque o meu alvo, eu espero conseguir não dar aquela confusão que deu lá no início, galera. E sem mais delongas, bora lá pro boss. E se você estiver gostando da série, galera, não se esqueça, comente, compartilhe, nas suas redes sociais, dê o like, e faça tudo isso, e vamos embora. E vocês vão me ver perdendo muito fôlego, galera, enquanto tô falando, mas é por causa da sinusite, tá? Uh, fica difícil respirar. Vamos embora. 1 e o tiranos, 19 dinonicos, round 2. Partiu, let's go. Tem que esperar ali o tempo, né? E vamos lá, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Chegamos na arena, beleza, de boa. De boa. Cadê os bosses? Tá, tá lá a mardita da mantícora, ali tá o dragão. Vamos ver. Vamos esperar, galera. Vamos ver se só o dragão vem. Tomara que a mantícora... Ó, o dragão já viu a gente, ó. E a mantícora também. O importante é eu resguardar aqui o yut. Já vamos dar um buff aqui, inclusive, pra esses caras. Ó, o dragão pousou. Ih, levantou o voo. Vem, dragão, vem. Vem, dragão. A mantícora vai atirar de novo, cara. Tô até vendo. Dá um buffzinho aqui. É, eu não sei, galera. Às vezes não aparece nada, mas... Mas eles pegam sim, viu? Isso, dragão. Vem, pousa, dragão. Pousa, dragão. Quero você primeiro. Deixa eu ver se eles ficam todos aqui. Ih, piteiros, piteiros. Vamos lá, Dino Nikos. Mata esse piteiro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Na outra vez não tinha isso, não. Boa. Boa. Boa, galera. Ó, o dragão pousou, galera. O dragão pousou. Vamos pra ele chegar um pouco mais aqui. Vamos buffar os Dino Nikos. Isso. Beleza. Acho que ele tá bom. Vamos mandar... Agora eles atacarem ali, ó. Boa. Isso, galerinha. Isso. Ai. Nossa, tem que estar de olho no mantígula, cara. Nossa, o mantígulo veio pra cima de mim, velho. Boa. Pegamos, dragão. Pegamos. O dragão já foi. Vai, galera. Vai, galera. Pega a mantígula. Vem, galerinha. Pega a mantígula. Isso aí, galera. Vamos. Boa, boa. Nossa, teve uns caras bugados embaixo do dragão, cara. Ai, ai, ai. Isso, galera. Vamos lá. Vamos lá. Hoje vai dar certo. Hoje eu tô sentindo, galera. Hoje eu tô sentindo que vai dar certo, hein. Deixa eu tomar umas poções de vida aqui. Boa. Pera aí. Vem, pouza danada. Pouza. Pouza. Deixa eu chamar todos pra cá. Droga. Droga, teve uns dois que tão bugados ali ainda, galera. Isso. Desviamos dos tiros. Vem, pouza, mantígula. Ela não pousou. Achei que ela ia pousar, droga. Eu não consigo farmar o dragão? Não. Droga. Tá. Então, galera, eu acho que enquanto isso eu vou atacar o macaco. Ela não pousa. Ali, pousou. Onde é o macaco? O macacão tá parado lá. Vamos lá, galera. Já foi metade. Já foi metade. Ah, droga. Hoje eu tô sentindo que vai dar bom, viu, velho? Hoje eu tô sentindo, hein. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, vocês. Ai, meu Deus, buguei. Sacanagem. Não, buguei, galera. Tava tudo dando certo. Ai, droga. Ai, desbugou. Hum, o macaco veio. Vou ter que matar o macaco, galera. Ai, agora você pousa, né, viada? Ai, 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 ai. Nossa, agora virou uma confusão. Virou várdia. Virou várdia. Nossa senhora. Ui, cuida do Yuti. Cuida do Yuti. Nossa senhora. Vai, Yuti. Bate, bate neles, Yuti. Vamos, gente. Vou dar uma ajuda aqui também. Ai. Opa, foi. Agora falta só danada lá, ó. Nossa, o ruim também, galera, é que, tipo, os bichos ficam bugados embaixo, cara. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Ai, droga. Esse efeito do cocôzinho é muito chato, velho. Olha lá, olha lá. Pousou. Isso, galerinha. Vai, 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 vai. Vai, galerinha. Vamos, vamos. Hoje vai dar certo. Hoje eu acredito. Hoje eu acredito, galera. Hoje eu acredito. Vamos lá. Vai, tá quase. Isso, vamos. Vai, vai, tá quase. Vai, vai dar certo. Vamos, demoninhos. Vai, demoninhos. Vai, demoninhos. Vamos, bufa, bufa, bufa. Vai, vai, vai. Conseguimos, galera. E eu digo pra vocês, eu acho que nós não perdemos nenhum demoninho. Eu, pelo menos, não lembro de ter perdido algum, velho. Uh, sensacional, galera. Sensacional. Sensacional. Muito bom, velho. Muito bom. Deixa eu ver. Veio tudo pro meu inventário. Oh, ganhei umas skins. Bom. O que é esse efeito que eu tô nele ainda, cara? Show de bola, galera. Show de bola, galera. Conseguimos. Liberamos tudo. Eu não achei os elementos e as cabeças, mas tudo bem. Vamos lá. Fica parado aqui. Oh, yeah, guys. Oh, yeah, guys. Conseguimos, galera. Conseguimos. Fizemos o boss do valgueiro. Com nossos demoninhos. E vocês viram, galera, que foi muito fácil, né? Aquela primeira deu errado porque eu errei as teclas tudo, né? Mas vocês viram aqui como foi tranquilo fazer o gama com os demoninhos. Ó, aqui, ó. Cabeça do dragão. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho a outra. As outras duas, né? Da outra vez eu não consegui pegar nada. Aqui não tá. Aqui não tá. Aqui não tá. Ih, é... Beleza, galera. Agora, é o seguinte. É... Acho que a minha ideia era solar o boss aqui. Então o pessoal toda vez se chama pra fazer o boss e tal, né? Eu nunca falo. Eu falo sempre que eu nunca vou e tal. Mas agora a gente tá tranquilo. Ai, deixa eu ver aqui, galera. É... Liberou... Deixa eu ver aqui. Liberou o gerador. Muito bom. Liberou o gerador. E liberou o coxo, galera. Os dois que eu mais queria. Ai, ai, ai. Bom, beleza, galera. Então é isso, pessoal. Eu vou ver se eu encontro aqui os... Os... Os troféus, né? Troféus, troféus, troféus. E... Voltar lá pra base e tal. Guardar os demoninhos. Então é isso, galera. Vocês viram que é possível. Vamos depois tentar fazer um dia qualquer. Aí o beta. Só pra ver se com beta a gente aguenta, né? Porque aqui eu acho que vem todos. Morreu algum demoninho? Deixa eu ver. Não, ó. Não morreu nenhum, ó. Tá vendo? Voltaram todos, galera. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comente, compartilha nas suas redes sociais que ajuda demais a divulgar o canal. Beleza? E até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até aí. Um abraço. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui. 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 Obrigado.